Olá, meus queridos, aqui é o Roger. Mais uma doença, trombostopenia, que vou colocar aí na minha playlist do canal Doenças e Tratamentos. Vocês sabem o que é trombostopenia? É uma deficiência de plaquetas no nosso sangue. Os trombócitos, na realidade. São células fundamentais para a coagulação e, consequentemente, estancamento de um sangramento. Então, as plaquetas, elas são muito importantes para nós. São formadas na medula óssea e distribuídas pelo nosso corpo. Pode levar a sangramentos leves ou graves, que não param, na verdade. E eles podem correr dentro ou fora do nosso corpo. Que podem acontecer, por exemplo, nos nossos tecidos, logo abaixo da pele, formando hematomas. Aí você fica se questionando. Eu bati aonde para estar esse hematoma? É o próprio sangue que faz isso, as plaquetas baixas. Se elas estiverem abaixo de 150 mil por microlitro de sangue, é preocupante. Então, é interessante procurar o tratamento e para confirmar também se elas estão baixas. Quais são as causas da trombocitopenia? Medula óssea não consegue produzir ou o organismo a destrói por algum motivo. Por exemplo, o nosso baço é um órgão que tem a função de destruição de plaquetas, dependendo da disfunção dele. E aí ocasiona a queda. Então, pode aparecer a trombocitopenia. No caso, quando você apresenta um câncer, por exemplo, leucemia também é uma causa. Anemia aplástica é uma doença rara, mas pode acometer e fazer com que caiam as plaquetas. Substâncias tóxicas também, pesticidas, por exemplo. Medicamentos. Tem um antibiótico, na verdade, em si, que derruba as plaquetas. Então, é prejudicial. Assim como as aspirinas. Como as aspirinas vão afinando o sangue, você não consegue fazer com que o sangue coagule com maior rapidez. Ou, às vezes, nem coagule. Então, isso é um problema também. Álcool. No caso, a utilização de álcool pode aparecer a cirrose. E a cirrose também traz a queda das plaquetas. Infecções virais. Por exemplo, sarampo, rubéola também é uma característica. Doenças genéticas, que a gente traz. Doenças autoimunes, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, também ocasiona a queda. Infecções bacterianas. Cirurgias e procedimentos médicos, que foram feitos, também podem haver a queda. E no caso de gravidez. Gravidez, na realidade, é um distúrbio que acontece com grande frequência em vários setores do nosso corpo. Porque você está dando a vida a um ser. Então, normalmente, a gente tem que reproduzir em duas vezes, duas vezes mais o processo. Então, pode ocasionar a queda das plaquetas. É interessante fazer um acompanhamento que se obstetra. Quais são os sintomas? Os sintomas, às vezes, normalmente são assintomáticos. A gente não tem um sintoma que possa dizer que eu tenho esse problema. Mas, a causa espontânea de sangramentos que demorem para parar é um dos sintomas. Assim como a aparição de hematomas, como eu disse, né? No caso, de coloração vermelhada, marrom, roxa. Dependendo, você tem uma característica. No caso das mulheres, pode acontecer o fluxo menstrual ser maior do que o normal. Em interno, por exemplo, a gente pode apresentar sangue nas fezes. É um dos sintomas também. Dores de cabeça constante, fraqueza, paralisia de um dos lados do corpo, alterações de consciência, convulsões e até desmaio. Então, para você ver como que é grave o problema de trombocitopenia. No caso, acontece em pets, cães e gatos? Acontece. Acontece com grande propriedade. Inclusive, os sintomas são os mesmos dos humanos. Mas, tem um sintoma em específico, por exemplo. Os sintomas em específico também que fogem de regra. Que são pequenos pontos vermelhos na pele do animal. Sangramento na região do focinho pode ocasionar. Febre, letargia, sangramento urinário. O animal vai urinar e sai avermelhado, sai com pedaços de sangue. Só tomar cuidado porque esse é um dos sintomas. Neste caso, leve o animal imediatamente para o veterinário. Para fazer exames e para comprovar se as suas plaquetas estão baixas. Aí comprova se ou não se é trombocitopenia. Exames. Quais são os exames que eu faço, Roger? Para poder entender isso, se realmente é real ou não. No caso, nós utilizamos hemograma. Esfregaço de sangue. É quando em lâmina, em laboratório, a gente faz a contagem e verifica o tamanho das plaquetas. E a gente tem uma ideia de que realmente ela está baixa. Ou se não, biópsia de medula óssea. Que é uma forma de você também contar as plaquetas. Ou tração de baço. Aí a gente verifica se o órgão baço está aumentado ou não. Ou não se ele tem uma disfunção. Também é uma das formas de exame, de entender e saber se tem a doença. Ela tem cura? Sim. Mas pode durar dias, meses, até anos para você curar. Então precisa de um tratamento muito legal, muito eficiente, muito bacana. Ah, é uma doença que pode matar? Sim. É uma doença que pode levar à morte. Então ela é preocupante. Como que eu trato a causa da trombocitopenia? Nós podemos ter uma alimentação equilibrada. Muito boa, equilibrada. Quanto mais natural e natura melhor. Você pode utilizar algumas ervas em específico na ajuda do processo da recuperação do organismo em equilíbrio. Por exemplo, o astragalus. É uma planta muito legal. Que você pode ou encontrar em cápsulas, na maioria das vezes. Ou se não, mandar manipular. Certo? Pode ser tintura. Que você consiga também encontrar. Assim como a folha da graviola. Que você também encontra tantas folhas como tintura. E pode também mandar manipular cápsulas. Assim como a casca do hiperroxo. Que vai ajudar também no processo de equilíbrio e regeneração do seu organismo. A moringa. Que cura inúmeras doenças. Em torno de 60, 70 doenças. Que ainda estuda. A gente ainda verifica que ela tem muito mais cura do que a gente imagina. Assim, tirando todo o processo inflamatório e equilibrando o seu organismo com maior rapidez. E a marapuama. Que traz uma barreira contra qualquer tipo de doença. Fazendo com que você fique imune a muitas delas. Ajuda também no processo de cura de trombocitopenia. Bom, essa doença, graças a Deus, tem cura. Temos que correr atrás dela. E se você suspeita de algum problema desse que eu informei e identifiquei a vocês. Procure um médico o mais rápido possível. Para que ele possa fazer os exames específicos. E comprovar ou não se você tem a doença. Gratidão por me acompanhar. E até o próximo vídeo. Até lá.